Eu não entendo por que, se a Mônica é feliz com o Adolfo, nós dois não podemos falar da gente, não é? Eu não te amo, Adolfo. Mônica, a mulher que eu amo, por isso eu não posso. Saul? Ele não queria nada com você. Saul primeiro foi meu. O Saul Aguirre vai se casar hoje. Você tem o endereço do casamento? Não, o verdadeiro amor nunca trai. E foi só isso que eu recebi do Saul e da Mônica. Traição. Rosa de Ferro. Novos episódios de segunda a sexta, 5 horário, oeste africano e 6 CAT. Só no Telemundo. Sinta a paixão.